Olá gente, tudo bem? Nesse vídeo o assunto será um aplicativo para aparelhos da Samsung que tem uma função que eu buscava há muito tempo. Ela vai mostrar a quantidade de ciclos que já foram consumidos da bateria do smartphone. Essa informação é, na minha opinião, a mais importante para você avaliar a vida útil da bateria. Só para você entender um pouco sobre esse assunto, as baterias dos nossos smartphones são de índios de lítio e a capacidade de carregamento delas está relacionada com o número de ciclos. Um ciclo é consumido toda vez que você utiliza 100% da carga. Geralmente as baterias têm em média de 300 a 700 ciclos, capacidade que varia de acordo com o modelo do smartphone. Quando você sabe as informações sobre os ciclos, você pode controlar o consumo da bateria, modificar a forma de carregamento e principalmente saber o momento ideal para realizar a troca desse componente muito importante. Antes de falar sobre o aplicativo, deixe o seu gostei, toque em inscrever-se e ative o sininho de notificação. Não custa nada e vai ser um baita incentivo para que eu faça mais vídeos para vocês. Bem, entrando no aplicativo, ele vai mostrar várias abas com informações do seu smartphone. Na aba pessoal, nessa opção, vai aparecer o total de ciclos que já foi consumido e em porcentagem a capacidade de carga perdida ao longo do tempo de utilização do aparelho. Olha que maravilha! Para instalar o aplicativo no seu smartphone da Samsung, é só você tocar na imagem que vai aparecer agora na tela e fazer isso diretamente da Play Store. Se quiser também pode assistir a mais um vídeo aqui do canal, onde eu ensino uma técnica bem simples para aumentar a duração da sua bateria. Fique com Deus e até o próximo vídeo!